Vamos jantar aqui, esse morto-vivo, embora deve ser meio nojento isso, mas vamos jantar eles. Aí agora a gente acampa aqui na portinha. Tambor de batalha. A batida do tambor proviu o tempo da guerra. Se a gente tiver combatendo corpo a corpo, a gente ganha bloqueio de projéteis com escudo e mais velocidade. Na cadência da batalha a gente ganha constante ataque, defesa corpo a corpo e dano da arma. Acho que dá pra colocar esse aqui pra alguns dos heróis, né? Vou pôr e pôr hoje, que eu tava chamando de José, desculpa aí, viu, é hoje. Me perdoe, cara. É, ossos nutritivos, galera, cheio de... de cálcio agora. Caçador de vampiros. Então essa é tão chamada Mãe dos Vampiros, vamos purificar todos os seus dependentes familiares. Aí devia estar aqui e derrotou o Deferata, né? Corrupção e benefícios da facção controladora mais 3 na província local. E dança mais 6 na torta contra contra os vampiros. Tá, aqui pode colocar... Armar até os dentes, né? Que a gente já leu. E aqui pro João a gente coloca a defesa do corpo a corpo. Urzeg, pode colocar... Armar até os dentes. Hummm... Qual é o aterramento? Alfincair seu cajado com canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode alterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar magia. A chance de errar de magia é menos 15%. E aqui a gente coloca... Armadura. Beleza, beleza, beleza. Sim, Urzeg tem a montaria do javali lá. Mas depois eu coloco ela, não de boa. Quando eu liberar a carnizada do arcano eu vou colocar ela. Aqui no masturbo, grande masturbo. A gente poderia pegar esses orcs que vão sair aqui na escola do Golfo Negro pra ver como é que eles são. Porque eu acho que eles não são categorizados como orcs selvagem. Ou são? Eles têm frenesi. Eu só vou saber se eles são categorizados como orcs selvagens se eu colocar deserto Urzeg e ganhar resistência física. Aí eu tenho certeza que eles são orcs selvagens. Aqui agora acho que a gente pode colocar esse daqui. Pra liberar os orcs normais. Vou ter esse aqui de novo no Compensa, que eu já tenho um desse. Então pode colocar o do Squiggy aqui, ó. Que é esse level 3. Gaiola dos Squiggy. Levar os temperamentais e letais Squigs para dentro da jaula é uma coisa. Mas ter os dedos intactos enquanto você dá comida a eles é outra. E acho que é isso aí. Dá pra liberar aqui os goblins da noite pra missão, né? É aqui que os grandão são forjados e muitos dentes perdidos em apostas. Acho que tanto o dente de moeda quanto o dente de quem perdeu, né? Imagino. Zeg, tem pra poder esse senhor que tá vivo? Não, ele morreu. Coloca ele no javali não, ele vai perder a dancinha. Isso é verdade. Se colocar no javali não tem dança. Acho um crime. Tirar a dancinha do Urzeg, velho. Se tem uma coisa que é a mecânica única do Urzeg é ele poder dançar, velho. Se tem uma coisa que é a mecânica única do Urzeg é ele poder dançar, velho. Esse Azog também pode pular pra cá. Esse Azog também pode pular pra cá. Pesquisa. Vamos colocar esse daqui. Pensando bem. Vai dar envio de vanguarda pros goblins. E bora. Escrevi de colocar o mod que faz os orcs que você vai ajudar a dançar. Tem a versão dele. Já deixa até colocar o axe mesmo pra passar o turno. Vou esquecer depois provavelmente de novo. Mas acho que as unidades de mod não vão dançar, mas as que tem no jogo irão. A noite do caos, querem paz, quer que eu pague? Não Correram? The Dancing Orcs Espero que funcione ainda né velho Muito importante Na ultima vez que foi atualizado esse mod foi em 2018 O que foi atualizado foi em 2018 Quem que eu posso deixar segurando aqui? Acho que é o Azog O Azog O Azog O Azog O Azog Será que ele está aqui? Não é preciso que o cara correu tanto assim Ele deve estar aqui então Ele deve estar nesse ponto aqui O único que eu não tenho visão Hum Bom, acho que com o Pináculo de Prato o Azog vai ser o único que vai conseguir pegar Você tem um monte de coisa para colocar nele aqui né Mas de Orcs selvagem só tem esse aqui Vamos chamar os passaralhos vai Só pelo meme Passaralho é bonitinho 24 passaralhos de guerra aí Aí você não consegue passar pra cá né Aí você não consegue passar pra cá né Ah então, o Azog deve ter ido mesmo fazer um juramento aí O cara desapareceu velho Será né velho O cara já está há tantos anos aí que deve estar na corrida de faculdade agora sei lá Agora veja mais O Nicolas subiu de level, pode colocar a defesa corpo a corpo Pega mais uns dois desse Uns quatro desse Nossa, bem aqui não, minha renda já está calma né Nossa, segurado com essa galera aqui mesmo Vamos melhorar mais um pouquinho porque eu acho que tem joia ali em cima Aí a gente pega isso aí Aqui pode melhorar a ordem pública Ou melhorar, melhorar a guarnição primeiro, mais importante Mas deve estar dando dinheiro muito bom ali na província da referata O que tem poder? Ah, meu Deus E eu O Azog está pegando tudo né O Azog tá pegando tudo né velho Ah era foda do Discord Arthur, como é que tá seu nome lá, é Arthur mesmo? Porque eu não tô vendo é Arthur online Deixa eu ver, Arthur Aí tem vários Arthurs aqui, velho Muitos Arthurs no Discord Caraca, esse maluco Corre, velho Ó a volta que o cara deu Arthur, Gabriel Eu não tô vendo Arthur, Gabriel aqui Os que estão offline também não Nenhum Arthur, Gabriel Batista Hum Realmente eu tô vendo Grunt, Mingo, tá de cerco? Ah, ela usa uma esfera, né? Glória pica Sai fora Gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário Helor Gondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava Estatelou sobre a sala de entrar nos Haffens na hora da ceia Recenso a fogo, mais 35% pro Gorbad Tá, então o Zag vai vir pra cá Pra cá Pra cá Você vai vir pra... Dar pra lá pro outro lado ali Então, pra cá Você vai tentar bloquear esse cara aqui Eu não sei onde ele tá planejando ir Mas eu não vou deixar não Esse cara aqui Eu vou começar a trazer ele pra cá Porque eu tô achando que ele vai querer pegar Essa das minhas mais protegidas aqui embaixo Tô sentindo maldade ali Pode colocar uns notch Os notch a gente precisa ir bancar É, tem que ver o link do Discord, Arthur Como é que você deixou lá, velho Senão fica difícil de eu saber qual que é a foto, certo? O Vale do Rio terminou de fazer aqui a paradinha, né? Comentou um pouco a renda Tá fora isso Tis, eu já mexi Ué, hoje Tem a desolação também que tá com a Neferata aqui, né? Nem vem um pra cá, a desolação E o outro pra casa de Hírculos ali em cima Para de cobrar o que bota aqui Um monte de rendimento de Goblin pra usar aqui Eu preciso montar um exército de Goblin O próximo Para usar essa galera aqui Quem que é o próximo general? Deixa eu ver Coloquei agora o Masturbo É o Bob e o Pisador Bob e o Pisador pro Goblin realmente fica bem irônico Ou não pode ser um Goblin, Arthur? Bob e o Pisador Qual modelo que você vai querendo seguir? Zufber Acho que pode deixar crescimento por enquanto Orque Então, ah, agora apareceu Pra mim só falta do Discord Não tem nada, Arthur Não sei se você colocou aí Pra mim só falta do Discord Não tem nada Tá, falta o Padrão do Discord Ai, pera, vem me saquear Tá carente Eu sou o Great Green Profet Falta suas palavras Acesse as tropas Cara, se você não me encheu o saco, Azagy Eu não me importo a gente ser amiguinho Porque, né Eu sou o Profeta Verdão aqui, né Eu sou tipo o oráculo da galera Tem que ser o maior orca É com você e com o Gringor Você se vira Sou só o oráculo, velho Eu gosto que eles realmente abandonaram a cidade deles, né Pronto, Minga sob cerco Eu vou cortar eles todos O Zagy A gente tá alcançando ainda, então pode vir pra cá Vamos sair daqui Sim, vamos sair daqui Aqui a gente alcança Eu não posso dizer ainda Coloca ele Sr. Stabby Agora fracassei, então ele vai longe pra caramba. Bom, vem pra cá, depois eu pulo pra cá e aí acho que a gente consegue interceptar ele aí pra impedir algum ataque. Que possa estar a caminho. O Kragmare tem guarnição ali, muralha. Mais preocupado com o Kraggromar aqui. Aqui, pode melhorar esse negócio aqui também. Pode colocar esse daqui, esse daqui. Kraggrirne, pode melhorar a guarnição também. Não é das melhores, mas é honesto. A maior poder! Pode chegar perto. 41.000 de pilhagem aqui embaixo. Tá bom esse W.A.G. aqui, viu? Vai dar bastante lucro. Aqui, vamos botar a edição do tempo de recarga pra vocês. É a melhor coisa pro arqueiro. Mermidens, eu já tenho negócio pra aumentar a movimentação. Pode pôr em pública. Quatro turnos eu vou precisar de 5.66. Vou colocar essa de level 5 lá embaixo. Alguém subiu de level eu não coloquei. Corbad. Põe aqui. É, tá meio longe ainda de montar as áreas dos heróis. Passo nem da metade ainda. Aqui já dá pra pegar mais 2, hein? Inclusive, qual que é a meta que a capacidade dos orcs goblins é aqui? É, achei que foi um goblins mais 1, tá? Então dá pra pegar mais 2. Vou pegar um selvagem. Pode ser esse daqui. Esse daqui. Segundo aqui a ordem. Pera aí. Alt Tab. É, o Eric. Agora. Eric e o Ifrit. Eric. E o Ifrit. Você quer ser um orc big boss normal ou um orc big boss selvagem? Escola aí. Normal? Beleza. Ingrador disciplinado. Hummm. Embora o ataque de veneno pareça interessante porque vai dar o debuff na galera. Acho que o disciplinado é melhor. Pode ajudar mais a galera. Ifrit. Beleza, beleza, beleza. Acaminha o exército. Em algum momento ele vai estar pronto. Eu sou o Great Green Prophet. Eu sou o Great Green Prophet. Eu sou o Great Green Prophet. Eu vou fazer aliança com as ragas ali em cima para a gente ficar de boa. Esse império vem para cima né. Eu quero ter meus mano orcs tudo junto aqui. É melhor o Ifrit só até você brigar contra ela. Que ela não morre nunca. Ok, os deuses estão nervosos. Podem dar um tributo para esses Cadboing. Pensando bem. Não sei o que a gente estava pensando chefe. Os Goblins não serve para nada. Podia virar burro de canhão. Munição mais 50% para as unidades de catapula da perdição. Manutenção mais 20% para as unidades de infantaria Goblin. A tributo envia de uma guarda para todos os Goblins. Agora a gente pode colocar aqui o buff para o orcs selvagem e cavaleiro. Use-me! E vamos cercar essa belezinha aqui. Meu cara é hoje. Tambor de batalha. Coloca para um dos orcs de cara azul né. É Goblin é isso aí velho. Goblins não sofre tanto. Agora os Snotlings. Os Snotlings sofrem viu. E aqui o Pináculo de Prata. Vamos ver um orc selvagem grandão ali na parada. Dá para a gente atacar já. Mas espera aí. Zane não quer ser um orc mais forte mas está dominando metade do mundo. Enfim hipocrisia. Ah. Mas aí faz parte né velho. Mais cidades que eu estou pegando aqui em cima agora. Eu vou passar tudo para o zague. Pele de Troll. A pele de Troll confere ao portador a mais horrenda das habilidades do dono original da pele. Ataque corpo a cor mais 8 forças da arma mais 10% e habilidade pele de troll. Ok. A zague já genera vida por segundo agora. Pode bufar os rapazes também né. É... Kaze de Hírculas e Kovil de Gnashiraki. Tem que passar para a facção. Como é o nome dessa facção meu querido? Oxi. Esse cara está vivo aqui ainda? O cara que cai, achei que tinha morrido. Chocalhoços. Covil de Gnashiraki e Kaze de Hírculas. Covil de Gnashiraki e Kaze de Hírculas. Covil de Gnashiraki e Kaze de Hírculas. O que queres? O que queres? O que queres? Ae Agora a gente vem até aqui Tomou um trono de atrição aí, mas vou tentar emboscar eles Cadê os seus exércitos, Zazag? Fala Gaminon, boa noite, valeu pela presença aí Até mais, muito Deus Fala Gaminon, boa noite Tá bom que já acorda todo mundo, né? Já acorda todo mundo o negócio Hum Vou ter que pegar as cartas para a perdição ali em baixo Mas eu preciso de mais dinheiro Para variar, deixa eu atacar aqui com o Zeg Que vai dar conta aqui 39 mil, nossa a cidade ali debaixo está dando bem mais Vamos lá, eu vou deixar a Maga controlar os reforços aqui né Do Ag Por mim de boa Vai lá Begans 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 Vai ficar aqui Aqui os Ortizos Javaleiros Ah, junto com o Passaralho também né Então o Passaralho é esses carinha bonitinho aqui Eles montam aqueles passarinhos da Lustre que as Amazonas também montam né Um bichinho comum de ter lá Então obviamente os Ortizos selvagens vão ter Javalei lá Aproveita para pegar os Passaralho para montar em cima deles né Isso aqui é uma unidade que acho que só os Viboros Azuis lá Que são jogáveis também conseguem recrutar normal Aqui só para De realmente ter nomado mesmo Mas ainda assim muito legal de ter Canhãozinho, ui Então eu vou mandar meus Três selvagens O resto eu vou esperar meus amiguinhos mandar aqui velho Tem gente pra caralho aqui, só traz aí mano Só traz essa galera aí Onde é que ele? Quem esta aqui? O vampiro toma Quem esta aqui? O vampiro toma Só para ficar esperta. Como é que ela matou um, velho? Ela usou o paralelismo. Faz sentido. Aqui nós vamos! Acredite a batalha! Tem uma esfera lá dentro, né? Bom saber que eu vou trazer aqui um orc grandão já para ficar aqui. Vamos ficar no esquema. Estão subindo muito rápido, motivado e do nada desistido aí. Ah, voltou a ficar rapidinho. Vai chegar perto e ficar mega lento. Vai de longe ficar rapidinho. Que bizarro! Olha lá! Chega perto, slow motion. Fica longe. Tem orcs femininas? Acho que não. Acho que os caras nascem de cogumelo, velho. Sei que tem escape em uma esfera feminina, mas orcas não tem nada. Não pode ficar rapidinho. Não pode ficar rapidinho. É isso aí. A gente está fazendo o que está fazendo. Vem! 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 Então eu acho que realmente não tem esse negócio de sexo pra eles também não É só orcs Orcs, 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 orcs Como é que estamos aí amiguinho? Brigando com os espíritos? Ainda bem que vocês estão dando mágico né? Graças ao Orzeg Eu vou jogar esse negócio do Vansfera aqui agora, já que o vampiro morreu Será que eu preciso jogar Pé de Gork aqui? Aí eu quebrei o jogo Aí eu realmente quebrei o jogo Nossa, acerta a muralha Acabei com os olhos do cara Acho que o mais forte em área acerta a muralha ainda Não sabia disso Ou não lembrava Eu provavelmente não lembrava Pé de Gork Sexta Quero me Precisa para o boss Abre 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 a mapa Abre o boss 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 Caramba Saiba Grega Abre o alpha Com licença Abre o boss Abre o boss Quando não saia Na teoria eles tem que matar bem fácil esses caras aqui É, nossa, nossa, que engraçou a vida deles O cara de grande deles é muito bom Qualquer cavalaria que possar desse cara aqui morreu Transpiritos no meio Qual seria a altura do gigante? Cara, se um orc tem mais ou menos quase 2 metros e meio, mais ou menos, né Por aí E dá aqui pelo menos uns 8 orcs Então vai dar Um total de Quem adivinha, quem adivinha A gente aprende matemática também, vai tirar 3 horas mais Aqui meus aliados já vão bater em tudo 1,80 só? 1,80 só? Ah, é o gringo que tem 2 metros e 50 Falta só esse vampiro aqui Vampire Death Uh... Ah... Beleza, esta aqui a gente vai pilhar primeiramente né Vou deixar esta polada lá de fora Vamos pegar um escudo de magia, esse escudo foi gravado com um selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado, a defesa foi para cor mais simples e tem que ser magia mais 12% Sim Perfeta Cara que flag Vai, viu Azrague aqui é assim, kkkk Sabe como é Isso daqui tira isso, tira isso E agora eu sou linha de frente contra o Carlos hein Vambora Aqui a gente pode colocar A gente pode colocar Edgork para ficar melhorado, né? Matheus a gente pode colocar a pintura do Spizzle Alguns são mais inclusivos e chamados mais loucos Conhecem o segredo de preparar uma pintura mágica de guerra que é mais potente que as outras coloridas Que é mais potente que as coloridas que os rapazes colocam em si mesmo Resistência global mais 10% nessa pintura Ajuda bastante Qualquer resistência física ou global para o Orc já ajuda bastante Agora estou confuso porque os caras estão voltando ali, né? Acho que eles não vão querer atacar aqui embaixo Não, mas eles desistiram Tomara Aproveitar e voltar para cá de novo, né? Coisa de ativar nesse sentido, sabia que eu estava indo para lá, né? Essa é a minha vida E a minha vida E o Erick também Eu vou te matar, você fica totalmente pronto A gente já pode separar os heróis também, né? Já deixa aí no... Com o senhor... Com o senhor separar todo mundo Melhor Hum... Nossa, vai ter um monte de Orc Praticamente todo mundo é Orc, né? Acho que é justo o meu carinho ser um Orc também Ferenesi Ferenesi? Boa, pode ser Ferenesi Zang... Mata-Aranha Isso, é o mesmo Aqui pode colocar... Obediência e Escrecimento O que? Diga-me para a batalha Diga-me para a batalha Diga-me para a batalha Na verdade não pode ser Zang Mata-Aranha, tá velho? Zang... Líder... Dos... Come... Casadas Agora sim, agora... É o nome de respeito, né velho? Se você olhar para esse cara aqui agora você fica até com medo, velho Esse é o meu lado Não é velho líder não, velho Líder no... Líder, né? No New York Chefão Chefão Agora sim, olha lá Agora... Se você olhar para esse cara que você fala assim Caralho, o maluco realmente... É papá geral, velho Só tem um Goblin que sobe na vida que é o Warboss É por isso que o Skarsing é sinistro, né? Deve ser Pode colocar esse aqui, vai dar renda Tá, ali só não pode ser um jogo que vai atacar, acho que eles vão querer atacar em campo aberto porque eles não são loucos E a galera do Neferatu tem necessidade agora, né? Não, só tem aquela lá de baixo Tá, ainda assim eles não vão correr agora A gente vai pegando aqui os heróis também que estão aqui nesses outros exércitos Aqui não tem nenhum Aqui eu vou esperar fazer o cerco para tirar esses dois Que é melhor E é isso aí, passo turno O próximo passo agora seria bater no Belegar, né? Porque ele conseguiu pegar oito picos Putz, ele confederou o Clã Hicto Então agora o Clã Chachin está do nosso lado, né? Pelo seu tamanho, o máximo que dá para você ser é um Goblin sem chapéu Tá bom, velho, vamos mudar meu carinha então com um Goblin Que infelizmente estou cercado por gigantes, né, velho Como que um Orc vira grandão? A cada batalha que os Orcs vão ganhando em cima dos outros, Arthur, eles vão crescendo de tamanho, velho Por isso que os Orcs respondem mais a hierarquia por tamanho, não por poder Então tipo, maior Orc normalmente é o cara de maior posição Cala a boca, anselheiro Pinta Javali, todo mundo sabe que um pouquinho de tinta vermelha agiliza tudo Desbloqueou melhoria de sucata para Javaleiros Orcs selvagens e Javaleiros Orcs grandãos Dando perfilante mais oito para as unidades de cavalaria, Orcs selvagem Velocidade mais dez por cento para as unidades de Javaleiros O Argue chegou, os Orcs se reuniram em números abastados E portanto é preciso colocar o máximo de regiões sob o controle dos pé de verdes quanto possível Isso acalmará Gork e Mork e fará com que os deuses verdãos sejam reverenciados para todos sempre Ok? Aqui... Ah, não tem muita gente aqui, o Ungrin tá... Tá indo caçar o... Ah, não tem muita gente aqui Voltou o Samba Voltou o Samba Voltou o Samba No jogo, na real Pode colocar o Kilo de Movimento então Tse, 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 tse... Pera aí que eu vou soltar a casa deles que é isso que eu não vai poder recuar Na verdade é isso disso, né velho Já que eu fui refutado com argumentos aqui irrefutáveis Esse cara aqui vai ser o... Blorg... Bling... Grande Blorg Bling Aí eu vou substituir aqui Por um... Cadê, cadê, cadê? Aqui Tá lá Zang Chefinho Dos... Come casadas Tá lá Melhor 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 agora O que o Zoginector você quer? Tente aprender do melhor Aí... Agora a gente faz o que? A gente pega esse cara aqui Hum... E eu acho que eu vou ter que trazer você pra cá Porque provavelmente o Smustifador vai trazer alguma coisa pra me atacar aqui E eu tô achando que eu ia pegar a cidade aqui de cima também Eventos, tem Skaven aqui, velho Ai meu fucking God Oh meu fucking God Tá, só deixa eu atacar aqui com ela hoje É, não tem Sr. Snod ali, infelizmente Nem tem como também, ninguém obedeceu o cara, velho Achei que nem precisa lutar, velho Pode pilhar primeiro E aqui, o outro lugar tá com o Skaven, então pode ocupar Quem quer mim? A grande raiva flui! Tem esse daqui, esse daqui Ué Entreposto? Ok, guardação não tá normal Bandeira da fura Bandeira da fura bate e estala contra o vento A sombra dessa bandeira inspira uma ira Tal que só pode ser saciada com o sangue do inimigo A habilidade de passeio é a bandeira da fura É que dá finalizar pro cara Aqui, pode colocar... Esse gemido, o arco é muito bom Esse aqui Ainda vocês vão sair do exército agora, né? Os colme casados estão sendo... Oh, caramba Os colme casados estão sendo solicitados em outro lugar, no momento Usa-me Não pode demorecer, não vou pegar a areia não Pode pegar a goblin normal, por enquanto Aí agora sim eles não vão conseguir correr, né? A furata voltou, mas só tem os zumbis no deserto dela Adeus, né furata E agora a gente ataca de novo Exatamente, a trombeta foi acionada Dando o sinal do fim dos tempos E o início da glória dos colme casados, né? Agora todos eles devem comparecer Ou sofrer as consequências Então, Nicholas também Vá para o seu posto Aqui Já coloquei pra bufar os garotos durão, né? Tem carruagem também, né? Aqui Não é pra carruagem Rebanho de squigs, né? Vai curvar curva Você está indo pra ele agora, Nicholas Você está se dirigindo A grandiosa tribo dos colme casados aqui nos subs A corneta está sendo acionada aqui no porto do caça-feixão Todos os subs estão se reunindo aqui, velho Calma, calma, calma Estamos reunindo um monte aqui Dá pra pegar mais um aqui, hein? Disciplinado Esse aqui vai ser quem? Deixa eu ver aqui O último foi o Ifrit que eu coloquei, né? Então agora é o Heurin e a Meg Só que a Meg vai ser um Goblin Então a Meg vai ter que esperar um pouquinho Então agora aqui é o Heurin Trirruga Vai ser Abraça a árvore E aqui o outro vai ser... Pode ser o Esmagador Fura-costas Que vai ser... No caso de que a Meg vai ser o Goblin Eu pulo ela E ponho o Vitor, que é o Nidoran Nidoran Fura-costas O Gotuk também, vem a Gotuk aqui Apenas vai Apenas vai Acho que é vacilo colocar o Gotuk como Goblin, né? Todo mundo com orc, velho Mas a Meg vai ser Goblin também E o Gotuk sempre gosta de ser o cara parrudo no time, velho Vacilo deixar ele com o nome de Gotuk no Goblin, né? Realmente Depois eu coloco o outro com o nome dele Mas eu vou esperar poder recrutar, senão vou esquecer depois O que é que eu desbloqueio aqui? É esse daqui, né? Capacidade de Yorkshire from Orc, então pode melhorar essa daqui Com o Conselho da Maza de Ferro tem que ter a bancada de... Não sei se é a Forge level 2, 3 lá, Meg A gente não tem isso ainda lá naquele mundo Então se fosse você nem gastava a sua arma de ferro no momento, né? Deixa guardado e espera, velho Aqui a gente pode colocar... Aqui a gente pode colocar... Isso aqui 51 já tá corpo a corpo Nada de defesa, mas a ofensiva tá como? Altíssima Fala Arthur, boa noite, bom descanso, falei pra dar presença E aqui Nigh Goblin, Warboss Nigh Goblin, Warboss Tinha machucado o Matheus né? Estou procurando uma luta! Sim, sim. Hoje a gente estava pegando material para não ficar 5 horas para matar o boss. Mas não matar o boss, é pegar os itens que precisa. Quando a gente for jogar de novo. Em live no caso, né? É o que eu ia falar. Quando a gente for atrás das donjas do Draug. Um monte de combate pode melhorar aqui. A extensão está em dia, né? Rentronuteriços. Melhora aqui a coartição. Esse negócio está em ordem pública. O dinheiro. Crescimento aqui nas terras escuras. Zulfbar. Crescimento. Cargidromer. É, o grande massa óssea. O trauma do canal aqui. O bicho camperou o nosso spawn point. Já achou uns mag mod. Já achou uns mag mod. O que é que precisa colocar no VoW? Tinha perguntado lá. Tinha perguntado lá. se eu usava ele na última vez que a gente jogava. Sim, tem espaço ainda na nossa vila. Mas dá para expandir também ainda. Eu gosto tanto mais do modelo do Azag. Com esse mod que tira aquela asa das costas dele. Acho que aquela asa das costas dele nada a ver. Asa de Wyvern nas costas. Asa de Wyvern nas costas. A gente precisa de picareta de bronze. Deixa eu pegar a sua janela lá. Esbravador. Sempre há uma luz no Fintuny. Aquilo ali não parece ser no Vagalope. Nós não vários temos a atitude de usar a subterrânea. Pedra mais que ponturos. O garoto não sabe mirar direito. Mas pode aprender a fazer os estragos. Concei mais 10% para lançar pedras de Goblins e Catafuros da Perdição. Força de Project. Mais 10% para as unidades de lançar pedras dos Goblins e Catafuros da Perdição. Bloqueia melhoria de Tsukata para lançar pedras dos Goblins e Catafuros da Perdição. Ah é, Tsukata foi a equipe já. Bom, o Grin a gente vai dar um oi para ele aqui agora né. Não vou deixar ele destruir o Vazag. Corre malandro. O cara correu muito velho. O cara correu muito velho. Por que eu estou tomando atrição aqui? Passar ele das montanhas. Tentem buscar para ver se a gente pega ele aí. Ok, eu não alcanço então. Vem para cá. Só tem matador aqui, velho. É difícil aqui de lidar. Ah, tem limite para chamar esses Orcs aqui. Eu achei que dá para puxar vários. Só dá para chamar um, a escola é do Golfo Negro. Pena. Parece uma unidade muito legal. Se vocês não for dormir cedo dá para a gente puxar uma Void de madrugada aí. Agora. Estou no passado esse turno aqui. Está me divertindo construindo defesas hoje lá. Pode pôr o Bay Hunt para o Tzze Tzze. Aqui acho que a gente pode pular para cá. Aqui vamos. Para ajudar a cercar a cidade aqui do Green. E você... As caras já estão com a cidade dos Skates ali embaixo, né? Pode botar ordem pública aqui então. E aí eu vou aqui para... Cá. Ou é hoje, porque tem Skates lá para baixo para a gente bater ainda. Então, tem um mod lá que eu estava pensando em colocar. Eu estava até conversando com uma das películas. Porque as invasões do Valheim elas acontecem de formas muito fodas. Aí eu tinha achado um mod para colocar mais invasões para acontecer. Para a gente poder realmente testar as defesas que a gente está construindo. Só sei que tem um evento lá de invasão que chama Ragnarok. Eu tenho medo disso, mas... Acho que seria legal. Essa rebanha de squigs é bonitinha. Vamos pegar uma rebanha de squigs. Força se aprender o Tunders. Vai ser legal. Vai ser legal. Não sei, velho. É, não tem oficina. Tem que baixar o Thunder Store Mod Manager lá. Para você botar a mod do Valheim aqui. Aí ele que detecta o seu jogo. É ele que detecta o seu jogo. É ele que detecta o seu jogo. Tente aprender a aprender da Catrists é violent. O que é isso? Pode colocar muralha ali, crescimento, renda Averlante pode melhorar a renda aqui também Qualquer coisa que me dê renda eu já estou aceitando, a próxima turnidade vai pro level 5 ali Quer dizer, vai não, vai começar a ir pro level 5 Vai dormecer dois Nicolas ou vai querer jogar também? O Mateus acho que já foi dormir, então não vai participar obviamente Alguém tirou o Andrit do CS pra jogar? Mas tá muito mais legal jogar de Warco Selvagem depois que eu arrumei as Guardações federal, cometer não Nós agimos, nós não O Gorg tem falado a morte, e não há nada que vocês podem fazer melhor. Deixa eu botar o ponto aqui do Gorg, pode ser para a Respiradora, ou melhor põe esse aqui, né? O chefão tem um plano. Rapaz, é hora de começar o maior WAG de todos. Dimensão da hora de liderança mais 50%, efeito da hora de liderança mais 5%, liderança mais 10 territórios estrangeiros e reposição mais 10%. Um dia será sua campanha, Gorg, a gente vai lançar o maior WAG, velho.